Olá, quem vos fala é Edum e bem-vindos a mais um vídeo de Life is Strange. Como sempre, place no izinho aqui em cima e também na descrição. Então bora tirar uma selfie. Vamos tirar uma selfie. Não. Chega. Exatamente, exatamente. E mesmo que eu estou empolgando a escola na cidade, você quer uma torcida? Vamos, eu não quero ver que Arcadia Bay se fechou na terra. Eu só digo uma coisa assim porque eu estou tentando sair daqui desde... Desde que você deixou, basicamente. Eu posso encontrar Rachel e pagar Frank. Eu ainda estou deixando para começar uma nova vida. Eu gostaria que nós pudemos ficar com a noite toda a noite, como nós estamos acostumbrados. É verdade. Vou ser com direitos autorais, provavelmente. Eu devo ter que botar essa parte, gente. Me desculpem. Quero ver se elas falavam mais alguma coisa. Mas acho que fica meio chato ficar mutado. Ah. Nossa, será que será possível de ficar preso no tempo? Gente, a música que está tocando agora vai estar na descrição, tá? Para vocês poderem, sei lá, se quiser ouvir junto com o vídeo, fica bacana para você não ficar totalmente mudo para vocês. Cara, a música é muito boa. É uma pena que vocês possam escutar. Escuta separado, escuta junto com o vídeo. Deixa eu levantar. Só vai estar na descrição, tá? A música que está tocando agora. Já é uma mensagem do Orrin. Quase contém. Enfim, o Drive-in é famoso, então vou comprar os ingressos agora. Ah, é o Drive-in. Sempre esqueço disso. Deixa aí você cuidar da pipoca. É outra fala, você não pode dar para trás. Não pode mesmo, Max. Opa, o diário. Vamos ver o que tem de novo no diário. Não lembro o que tem de novo. Acho que é aqui. Agora eu não tenho certeza se foi essa parte. Ah, de qualquer forma, está aí. Excelente. Olha as fotos. As fotos, eu estou deixando elas abertas aqui no... No celular, para não ter que ficar abrindo toda hora. Acho que a gente deve usar uma blusa da Chloe aqui e tirar uma selfie, sei lá. Eu não quero perder nenhuma foto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se achar sua melhor amiga, achar uma outra melhor amiga. Nossa. Nossa. Awww. Foi o amor Ela mais deve ter visto a invasão Depois do bobeiro da polícia responderam A invasão do vandalismo no campus da Academia Black A polícia ainda não declarou Se há algum suspeito acidente A polícia prendeu um homem nu Com uma espada Na entrada Pique em par Aproximadamente 8,50 Não identificado Foi acusado por estar sob influência De biodiversidade energética E metafetamina A gente está detido com o jeito Sem direita a fiança Aguardando mais informações Caraca Que isso Aluna Black A condição estável Após uma ameaça do suicídio Ela foi informada Que porquê de march Estava em condição estável Que bom Sob supervisão do centro médico De Arcadia Bay Esse médico Eu vou mostrar disponível no momento É Eu também gosto A pena é que o YouTube Não gosta Caramba Caramba A gente está tão diferente Meu Deus Também é Dezeninhas O fato de que ela colocou a foto Da borboleta A foto da Da borboleta Não dá pra ler não? O que é isso? Um cartão Uma camisinha A camisinha A camisinha A camisinha A camisinha Eu não consegui evitar Essa música Na verdade Eu nem lembrava Dessa música Mas eu lembrei dela Por causa do Por causa do Recentemente Vi esse clipe Na verdade Vi esse clipe ontem E lembrei dessa Por causa do Que é self Mas não são problemas Você tinha um namorado Você era apaixonada Claro que eu vou perguntar Isso, curiosidade Ah, então tinha um lance Entre elas Achei mesmo Alguma coisa Ah, cara Não tem nem espelho Aqui, né Pelo que eu estou percebendo Vê se eu consigo sair Aqui Não tem mais nada Aparece Nada novo Outra vez Eu tive que ligar Isso aqui Não posso mais Tá, chega de enrolar Vamos nos vestir Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim At least Dê-se uma vez Claro Você pode sempre Rewindir A sua T-shirt de calore E Generic Jeans Você 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 Eu gosto Eu gosto Minha 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 Mas Seria legal Isso aqui Isso aqui é um beijo Cara Não é Não é Não é Não é Não é Caraca Pior que Essa é uma decisão Bem importante Eu não pensei que do nada Ela fosse pedir Isso pra mim Caramba Ah Cara Eu não quero beijar Não quero Olha Eu vou Da curiosidade Quero saber o que acontece Então eu resolvi beijá-la Ok O que acontece Só por curiosidade Mas eu não decido isso Pois é É É Eu não Eu não Não quero isso Fui de curiosidade Mas não é A decisão Que eu quero tomar Ok Time Sorry Not that easy Oh Like I am Just admit That you already Macked on me Then used your rewind Now I can text Warren That you're saving Yourself all for him I am so going To best Unfriend you for that Será que vai dar alguma coisa Se eu estar usando As roupas da Chloe Não está a cara dela Ele está muito bom Oh O Max O Max está o máximo Cara Eu gostei Viu Combinou com ela Posso tirar uma foto Cara Estou doidinha Para tirar essa foto Vai ser uma das fotos Mais legais Tem o banheiro ali Cara Também tem essa coisa De você De lembrar das coisas Pelo cheiro Sabe Vamos ver Coisas novas do Warren Provavelmente Ah não Da Kate Nossa Eu não esperava A mensagem da Kate Tarde demais Eu acho De como Incomodá-la de manhã Eu acho Que você está O culpado Mas não Essa é antes Isso é antes Essa é aqui Depois Max Obrigado no fundo Do meu coração Por me ajudar No telhado Você foi a única Que me apoi No colégio Eu nunca Realmente se portou Nem quer acreditar Que você foi enviada Para me dar esperança Você faz muito mais Do que isso Meu pai Também está Bastante agradecido Você sempre está Nossas orações Amor e bênçãos Sua amiga Kate Ah que bom Cara Tudo Tudo fica bem Quando acaba bem Oi Kate Ainda bem que você está bem Vitória Eu vou ser assim que puder Prometo Ó Excelente Muito bom Muito bom mesmo Ver se tem alguma coisa aqui Ó Tem um passarinho Ah Aquele pássaro Caramba É o próprio Ele está aqui dentro Eu achei que fosse uma Eu vi a sombra ali Ela é meio susta Achei que tinha um fantasma ali Ah o passarinho Gente Que a gente salvou Que gracinha Será que tem uma foto Tem uma foto Que eu preciso tirar Do passarinho Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar Mas acho improvável Que seja agora Mas porque não tem como Tirar Porque está diferente Está vendo Mas Caramba Que gracinha Você vai pegar Que doido O que é irônico É que eu sempre O que eu ia Quando a Chloe Usava minha Toothbrush Que nojinho Sabe Dividir escova De dentes Escova Numa emergência Para os seus dentes Não caírem Ou sei lá Sem família Sabe Mas não sou amiga Não Não Nem namorado Nem namorado Você não tomaram Barulho Do discord Espero que vocês Não se importem Ahn É Caramba Não precisa ser Preconcituosa Gente Com o americano Claro que não Sabe Mas Pô mano Toma um banho Você foi na piscina Você toma banho Você não divide escova De dente Não dá pra ver meu peso Eu peso zero Aparentemente Nesse jogo Aí a foto Check out Mad Max Ready to fucking thrash I'm so hardcore Mad Max Aí Mais uma foto Muito bom Agora Um correio Eu acho Uma carta Um passarinho Beleza Eu tô com aqui aberto Mas é bom Mostrar pra vocês Ali é o quarto Da Chloe Deixa eu olhar Aqui em cima Pois é E aí O que a gente faz? Eu melhor não ir lá David Pode estar em casa E Para todo mundo No neighborhood É apenas Uma outra Moura Isso é verdade Não sei bem Que Às vezes O cotidiano Também não é tão simples Assim Tem gente que Tá voltando Da casa Voltando pra casa Depois do trabalho Noturno Entendeu? Então Às vezes Pode ser uma rotina Comum Mas não é uma rotina Comum simples Café da manhã Pô, tá me dando fome Já tá me dando fome Essa pode ser a única vez Que essas pessoas Estão certo Deixa eu ver É o fim É agora Ah, é verdade Você ainda está ignorando Os avisos dele Está sentindo a neve Estimulando o eclipse Viu animais morrendo Morrendo? Eu não vi nenhum animal Morrendo não Mas eu vi Eu vi uma coisa Que eu notei Há um tempão atrás Que é uns pássaros Ou abelhas Ou sei lá Um chame de alguma coisa Voando assim por aí Que aparece várias vezes Quando a gente tá no Tá do lado de fora Não sei né Se tem alguma coisa a ver Vamos lá Da tela final Paz Pazuzu Para Pazuzu Zaias Se eu virar fogo Seus carros Serão como um torvelinho Carros? Eu dou furo Ou as suas As pessoas chamam do fogo Caramba Nossa Essas fotos aí São meio bizarras Ah As fotos eu já vi Antes né Paz Essas fotos Estão tão legais Ela falou com você Joyce Acho que Aqui na lista De personal Ah Tem mais coisa No diário No finalzinho Do vídeo Eu vejo o diário Porque aí fica mais fácil Para eu cortar depois Cadê o Que eu vou mostrar Ah Que eu vou mostrar Não lembro Caraca Como é fácil Eu me distrair Meu Deus Ah Eu posso Eu posso Assustar o pássaro Todos os pássaros Ficam andando aqui dentro Ah tá Dos personagens Aqui Parece que já foi todos Já foram todos Já a Joyce Esse Frank Que aqui Não apareceu Mais nenhum outro Parece que Um mensagem David Isso é o Officer Korn Só quero te dizer Que a sua filha Foi identificada A sua filha A sua filha A sua filha A sua filha Naquela noite A hora da A hora da A hora da A hora da Eu posso apagar isso? Não sei se eu estou fazendo certo Não mas Também Eu quero mesmo Poupar Caraca Eu também não sei TV Eu quero poupar A um pouco A Chloe Ela se meteu Ela faz as merdas dela Mas ela só se meteu Nessa merda aqui Por causa Por minha causa Cara Eu fico pensando Se eu tivesse deixado A sua janela Fechada O pássaro Assustado Não teria batido Ali Deve ser o David O cara é loucaço Oh cara Eu não quero ser famosa Por isso Neve repentina E eclipse bizarra Apocalipse em breve Pois é Mas eu também Ficaria assustadíssima Cara Se tivessem acontecendo Umas coisas Porque não são Não são coisas pequenas Acontecendo Cara Neve no meio do verão Vamos dizer Eu acho que está no verão E tudo mais Cara Não É esquisito Cara É muito esquisito Não dá pra abrir aqui Oh Olha o pobre pássaro Ele parece Ainda Fregado Pássaro Vá 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 Você Foda Será que é assim Que eu tiro foto Não Não é possível Que seja Essa foto Já agora É isso mesmo Eu teria O bicho teria Batido a cara No coisa Ah cara Eu acho que eu perdi Uma foto Porque Está ali já Deste pássaro Chloe Still eats The same cereal So do I Hum Vamos lá fora Hum Hum Caralho Os bichinhos Ah Os bichinhos É que não estão voando Dessa vez Opa Opa Mais uma foto Não esperava ser Essa foto Já agora Do pássaro Não Pô Será que eu pedi A foto Do Do correio Ali Da Da caixa Sei lá Sei lá Opa Opa Eu me pergunto Como esses pássaros morreram Então Tem pássaros Tem animais morrendo Mesmo Né Mas é a primeira Caramba Tem mais Será que tem alguma coisa A ver Do pássaro Que a gente salvou Da vida Será que a Chloe Sei lá Está condenada A morrer De qualquer forma Caramba Que bad Poxa Acho que eu pedi A foto Da carta Mesmo Putz Que droga Não é possível Onde será que tem sido Essa foto Sendo em um pássaro Sempre se sente A gente reflete Então Vamos refletir Eu me lembro Quando a Chloe E eu andamos Fazendo turnos No pássaro Nós nos empurrajamos Temos que nos empurra Que nos empurra Que nos empurra Lá no ar Chloe Sempre queria Pássaro Pássaro Eu sempre Fiquei E me empurra Antes Eu me empurra E a Chloe Ainda está Tentando Estou tentando Estar Ai ai Caramba Isso é muito Esquisito Acho que é a primeira Vez que eu notei Que algum Muitos jogos Mostram Que tem pessoas Que tem Pássaro Morrendo Caraca Isso é Muito esquisito Mesmo Parece que tem Tudo a ver Com o pássaro Que a gente A gente salvou No outro dia Ah Dessa vez Não tem Os bichos Voando no céu Não Aqui não dá Para abrir Vou falar Com a Joyce Acho que não tem Mais nada Para fazer Por aqui Eu amo Que elas ainda Têm o mesmo Refrigerador Mas Se tiver O mesmo Geladera Por ano Não é uma coisa Muito boa De novo Acho que da outra vez Eu escolhi panqueca Eu vou pedir ovos Com o pico Eu vou pedir ovos Com o pico Lembra quando vocês Descobriam Até que eu Criava Wakey wakey Eggs and Bakey Totalmente Nós acordamos Muito rápido Então esta vez Você pode me ajudar Com os ingredientes Eu preciso que você Me pegar os ovos E o bacon Muito bom Como assim? Não tem ovos Na geladeira? Onde vocês Guardam Os ovos? Se não é na geladeira Meu Deus Ah Tá nas compras Ah Tá bom Eu só espero Que ela vive Em L.A. Eu gostaria de pensar Isso também Joyce Mas Nós estamos Na mesma Pagina Max Eu espero Que a Rachel Vai aparecer Ou até enviar Uma mensagem A Chloe De Hollywood Ou Onde ela é A Rachel Está em apuros A Rachel Estava brava Com a Chloe Com certeza Com certeza Com certeza Ela está Com certeza Não é Tudo Espejo Aquele cara Que Tato a gente Como uma Idiota Cara Cara Eu cobri Ele Eu pensei em Denorar ele Mas eu cobri Ele Se Mané Mané Entrar Daquele jeito Cara Eu não Tô Creio Que esse Cara Fez assim Tato a gente Não Tato a gente Mané Gente Dessa vez É o jogo Tá Não sou eu Aqui em casa Com o cachorro latindo Pelo menos Eu espero Que não Talvez Às vezes O cachorro Estou latindo Aqui em casa É tão natural Que eu nem percebo Obrigada Obrigada Muito obrigada Joyce Eu nunca Deixei Essa mesa Boa Você pode Criar Ah Muito bom Eu acho que ninguém Watera a planta Manteiga 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 Eu estou feliz Que isso é creme E não é Crunch O jornal Eu já olhei isso aí Não tem mais nada Para olhar Pode comer Excelente Deixei isso tudo Ah eu quero ver as fotos Manteiga 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 me lembram desse dia. Estou feliz. William tomou essa foto com sua câmera instantânea. Foi o último foto que ele tomou. Ele tinha o carro fora depois disso. Eu sei, Joyce. Desculpe. Eu não lhe mostrei para ser morbido. Na verdade, eu quero que você tenha isso. Isso foi quando meu bebê era tão cheio de vida e luz. Ela foi esperada, positiva. E tudo que ela não é hoje. E essa foi a última vez que eu vi a Chloe realmente feliz. Aí. Foi o meu diabo. Não é sempre sobre você. Chloe, por favor. É muito cedo para começar a escolher. Eu vou ficar com uma luta. Vim em vez. Eu vou ficar com a guarda. Agora, não esqueça de falar ou eu sei que você está falando sobre mim. Não esqueça de ficar tão nervosa, mãe. Nossa, eu não posso fazer nada aqui sem todos que eu me levantar. Ninguém pode até falar com você, Chloe. Você voa de cima do lado assim. Desculpe, eu preciso usar o bairro? Claro, vá e peça quando você deveria me levantar. Agora, quem está paranoia? Só escuta para você. Ninguém mais faz. Eu preciso entrar no computador David. Ele tem que estar escondendo. Eu acredito que o David tem todos os seus segredos de segurança nesse laptop. Eu acredito que o David tem todos os seus segredos de segurança nesse laptop. Eu vou falar das câmeras de segurança. Não tem nada que precisa de uma palavra. O que é o Stepdouche? Vou tentar de novo. Eu preciso mais informações. ver a senha dele. Pô, até que é uma foto bonitinha. Deixa eu ver. Feliz Belo 18. Chloe, estou feliz por você ter nascido nesse dia. Obrigado por me aceitar como Stepdouche. É padrasto, né? Stepdouche é padrasto. É dele para ela? Estou surpresa pela verdade. Difícil entender as ações desse cara. Nada. Naturalmente, o David compraria um padlock militar militar militar. Eu até posso ver a combinação. que pode ser um padrão útil. 7... Vou até tirar uma print. Vai que de repente isso aí é útil mais pra frente. 7171. 7171? Essa é sua senha? 7171. 8182. 9183. 2193. Não parece muito, tem nada de pessoal aqui. Passa o número 1 para ser stealth, apague, não deixe as luzes acendidas. Print. Não, tem mais coisa aí. Não. Ah, falta o militar dele. Mais foto dele. Eu poderia procurar o número de licença para o password. Print. Caramba, as coisas mais tem para ser a senha do cara. Parece que o David já leu isso muito. O que ele aprendeu? Voltando para casa, o guia do veterano. Porque o David Madison, ele é veterano. O veterano é aquele pessoal que foi para a guerra, né? Obviamente, os pais de David importam sobre ele. Essa data pode ser uma boa palavra. Opa, não. Obviamente, os pais de David importam sobre ele. Essa data pode ser uma boa palavra. Que bem que eu acho que eu não preciso decorar, né? Mas eu não sei, né? Vai saber. É bom. Oh... Doze, recém-carada. É porque tem aquela coisa do... Você sair num carro cheio de coisas penduradas, né? Coisa americana, né? Mas eu nunca vi o BR fazer esse tipo de coisa. Isso é lindo. Pode ser um passaporte aqui. Caramba, tudo pode ser uma senha. Para um verdadeiro é a companhia de vigilância 607. Caramba, meu. Tudo pode ser uma senha. Uma faca no chão. Caramba, isso também. Agora o carro parece pronta para rodar. Isso é um melhor hobby para David do que a segurança. A Joyce pode ter escrito, vamos casar. O que é que está escrito aqui? Foi mal recebê-lo no restaurante. Acho que não sabia que a válida ainda existe. Adoro falar com você de novo. Ah, quando eles... Quando eles... Conheceram, provavelmente. Cara, ele guarda isso, né? Pode ser um passaporte útil. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Quantos bilhões de senhas. Cara, estou pegando todas as opções... Todas possíveis. David está pegando sua cabeça desde 2001. Eu ainda preciso encontrar o passaporte para o computador David. O William Stuff. O William Stuff? O William Stuff? Quem é o William? Ah, é o ex-marido da... Da coisa. Cadeado. É, acho que a gente já olhou tudo. Vamos ver. Das Milhões de Exércitos. Ah, meu Deus. Pessoal, família. Padrasta. Claro que eu sou, porra. Não tem nenhuma indicação. Caramba, eu já vi que eu vou ficar um bom tempo. Caramba, eu já vi que eu vou ficar um bom tempo. Caraca, isso vai demorar. Isso vai demorar. Isso vai demorar. Caraca, isso vai demorar. Família. Família eu tentei o que é padrasto, né? Aí! Caramba! Tenho um, desculpe daquilo de uma vez outros. Maravilhoso. Caramba. Asọ, centimeters. Rapaz! Maravilhoso, Maravilha. Ah, mas, sei lá, talvez, que figura de qualquer forma que eles conheceram. Perfil de Richyント Steven Astor um matando a aula a semana inteira, Frank e a Rachel se encontraram de novo. O trailer dele estava lá na escola. A Rachel evita o dormitório. Seguei a Rachel até o farol. Relatório policial de Arcadia B, número de casos 678. Policial informante Anderson Barry. O relatório do acidente de Rachel Emerson, foi detido às 14h35 na Academia Arcadia B, por posse de substância controlada. O caso foi informado que Dave Madison, chefe de segurança do campus, que atreveu tentando esconder ou guardar o embrulho médico suspeito. Este oficial foi chamado para interrogar a senhora Itaimber, que respondeu com ameaças e negações. O embrulho dela foi encontrado com vários produtos farmacêuticos ilegais. A consultora da página anexo pode obter as informações completas. Em vez de stalkar a Kate, David poderia ter ajudado ela. Isso é verdade. Por mais que, sei lá, a Estalcarell talvez pudesse ajudá-la, Pô, ela devia ajudá-la, de fato. Talvez esteja fazendo isso com o Nathan, porque lembra que o episódio anterior... Não, foi antes do anterior. A gente descobriu que o Dave tem uma ligação com o Nathan muito esquisita. A gente mais segue o mesmo caminho para todas as aulas. Ouvir a Kate e a Dana falando de suprimentos para a festa do Clube Vórtex. Drogas? Vi a Kate com o seu... Caramba, esse cara? Vi a Kate com o seu grupo da igreja. Ela conhece a Bíblia. Desculpem. A Kate fica no banheiro mais tempo do que os outros alunos. Drogas? Caraca. Vi a Kate ajudando o Jefferson após a aula. Não confiar em homens adultos com o Cavanhaca. Caraca, a Kate ficou zoada desde a festa do Clube Vórtex. Nem mesmo foi a igreja. Drogas? Caraca. Tentei falar com a Kate sobre a festa. Ela ficou jadeada e correu. Culpada. Caraca, meu. Esse cara. Esse cara. Estou me arrependo de ter protegido ele. Mas, cara, ele está numa situação financeira ruim, entendeu? Então, isso ferraria a Chloe e a Joyce, né? Isso é tão errado. Ah, cumprida. Cumprida. Mad Max. Mad Max. Max Calfield. Se o nome online Max. Mad Max. É, Mad Max. Max Factor no A Angel. Caramba, eu tenho super filho. Maxine Calfield, aluna. Provavelmente minha matrícula. Olha, estou no horário da escola lá. Caraca, ele tem meu horário todo. Não, mas também é natural ele tem meus horários. Eu melhor falar com a Chloe sobre isso agora. Ah, é só uma coisa mais para fazer ela tristeza. E tristeza. Bom, acho que já foi tudo, né? Caramba. Você é boa em distração. Taylor? Taylor. Quem é Taylor? Ah. Então, justo você ter sido suspenso. Obrigada, Taylor. Eu sei que você também se importa. Se for a festa, eu adoraria ajudar com a sua roupa, se quiser. Ih, eu deletei lista de convidados. Será? Se eu for, eu adoraria passar uma sensação de tristeza da Taylor, não? Não falando depois. Beijo da Max. Caramba, a gente deletou... Deletou... A lista de convidados, né? Ou pelo menos uma parte dela, eu não sei. Ih, espero que a gente tenha ferrado tudo. Tem cachos aí? Por acaso que eu posso atirar fotos? O cara... Boa noite. David, você já está aqui? Eu preciso tomar uma olhada depois de escrever reportes de vandalismo na noite. O que aconteceu? Esses pequenos caras punks derrotaram na piscinação. Isso é o que acontece nessas colégias de PC. Estudados estudantes, tirando o campo. Você sabe por certeza que eram estudantes Black Whale? Quem mais vai fazer isso? E eu vou cair eles. Eu acho que você estaria aqui. Você é o seu rachael amber halloween costume? Você sabe mais sobre ela do que eu. Deve ser bom ser suspensado e ter algum tempo livre de Black Whale. Eu sei. Deixem o Max alone, David. Deixem atingir os estudantes. Ele atingirá eles com caméras de vigilância. Então ele pode espiar em todos. Como ele espiar em todos nós aqui. Não começar, Chloe. Não agora. Não agora, Chloe. Eita. Meu Deus. Nossa, o que? Ah, velho. Parece tão óbvio que eu vou apoiar a Chloe. Mas, cara, eu não quero apoiar o David porque ele é um babaca. Mas, eu me preocupo com a coisa da segurança. Eu vou apoiar o David e ver o que dá. Eu não quero apoiar o que o David fez nada. E ninguém tem nenhum prêmio contra ele. Como nós sabemos, é o Nathan Prescott que é o verdadeiro afetado até agora. Eu vou cortar o David aqui. Oh, você? Como generoso, o King Max. Então, de repente, não importa o que o David está fazendo. Ou que ele mantém todos esses documentos estranhos em seus professores. Ou como você sempre vai afetando o que o David está. Eu não quero que ninguém seja acusado de nada. Há muito de essa coisa acontecendo aqui recentemente e eu não quero que isso na minha casa hoje. Bom, eu concordo com isso. Agora, se vocês não se preocupam, eu gostaria de esquecer de trabalho e sentar e comer alguma coisa dessa incrível grub. Eu tenho que tomar um desfile. Você está chegando, Max? Talvez eu fui muito fácil com o David por causa de Joyce. Obrigado por me defenderem, Max. Mas essa é a minha família agora. Ah, cara. Deixa eu ver, cara. Ah, mano. Eu não sei. Eu quero muito defender a Chloe, mas eu não quero ter mais brigas aqui. Eu poderia. E agora? Eu não sei. Decisões. Decisões. Volto um tempo ou não volto? Eu apoio a Chloe. Cara, eu quero que ela tenha... Eu devo ter um pouco de paz. Deve não. A Joyce, né? Eu acho que ela pode bem. Se eu apoio essa... A Chloe, eu briga mais. Gente, eu só vou dar uma olhada no diário. Pra gente terminar o vídeo. Caramba, quanta coisa. Não tem nada sobre a briga De agora Se eu posso ver Fazer mais alguma coisa Mas Vamos fazer isso no próximo episódio Que já está gigantesco Mas eu vou cortar um pouquinho aí Sobre a parte dos diários Talvez eu consiga cortar Um minuto talvez Descobrir por mais um episódio longo Eu não consigo evitar Difícil Então um grande beijão Para vocês Muito obrigada pela sua presença Você sabe como é ler a descrição Que tem aí minhas redes sociais Tem a playlist Tem uma playlist que eu sempre indico para vocês Dos outros que eu tenho aqui no canal Tem também o meu canal da Twitch Que eu faço lives Eu gostaria muito de ter vocês lá comigo Me dando amor e carinho Tweet Tv Barra E dum Com quatro n's Que mais Curtam também Claro Porque dá aquela moral Compartilhem Porque mais pessoas podem me conhecer E se inscrevam Claro Para sempre ter os meus videozinhos Pertinho do seu coração Um grande beijo E até a próxima 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 E até a próxima